A escola começou com um relógio esquecido O tom, o subredo, o engolado, o infinito Agora tem todo mundo se confundindo e todo mundo A sua frase é o contrário, você vai se atingirar Diante dos seus olhos sempre vai se transformar No seu alimento, já na cruz, agora tem nada de igual Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não pode de novo Mulher que me virá, não seja onde for, então Bend this